Esse é um árbitro, o famoso joelho de porco, servido no vardo alemão, no lardo da ordem. É uma delícia! Aí depois, peixe o crudo, e tem uma salsicha que o Cruz de Mano chama de vina. Olha só, divina, mas é uma delícia. E onde eu estou agora, no domingo, estou no alemão, no lardo da ordem. Um abraço para os amigos, um abraço para os meus amiguinhos, Matheus, Bruno, Joaquim e Caetano. Um beijão para vocês, meninos. Eu e a vovó Olga, aqui, no nosso alemão dos domingos, roda. Olha, filma aqui, ó. Morro de beijos, seus miseravezinhos. Eu não conheço no YouTube. Um beijo para vocês.